salve rapaziada beleza galera vem trazer pra vocês aqui uma das joias raras do ps2 e se tratando de games de terror esse aqui é o resident evil old blake beleza é um game muito bacana e mas não é aquele tradicional que está acostumado a jogar esse aqui já se dá uma forma diferente isso aqui você é cidadãos comuns galera é isso mesmo você não vai jogar com cristo tem soldado super forte ou com uma com nem com cristo nem com a deal e nem nenhum deles aí são simplesmente pessoas comuns vivendo a sua vida comum podem ver até o som bombeiro o cara que é um coroa 52 anos de altura e 85 peso nossa cento e um quilo pesado em muito forte com arma corpo a corpo muito forte com arma corpo a corpo aí tá vendo eu vou escolher um personagem aqui deixa eu ver pessoas comuns né galera eu vou escolher soldado aqui estou não pode pode curar seus amigos pode levar mais objetos pode abrir qualquer porta vou jogar com essa mulher aqui cara esse lance de jogar de modo difícil fácil normal deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver grande escolha normal mesmo apesar de ser um game que eu não joguei muito galera e não cheguei a zerar esse jogo então eu não conheço muito sobre ele eu venho trazendo pra vocês é mais como matéria de curiosidade entendeu de repente vocês que passaram pularam a era play 2 entendeu e não conhece os jogos de pressão 2 eu tô trazendo a vocês do canal aí e outra coisa galera queria lembrar vocês sempre dá uma olhadinha na playlist beleza eu vou cortar as cenas aqui que eu quero mostrar o game play beleza e a sensação que eu tenho em relação em jogar tá entendendo vou ficar dando spoiler do vídeo do jogo não para se vocês forem jogar vocês entrar no clima do jogo de acordo com as cg beleza só vou só mostrar o jogo mais ou menos a essência sem a cg is e vamo que vamo vocês tem que sempre checar galera a playlist do canal porque eu sempre to focando nessa playlist porque o canal tá dividido em zonas entendeu não é canal tá uma zona não vocês entenderam errado é que lá na playlist vocês vão encontrar os jogos de pressão 2 pressão 1 as aventuras detonados entendeu os tutoriais do canal que o canal também é só focado em alguns jogos como muita gente acha não dá para dar uma percebida já que você já tá já tá por sua conta né isso aí que eu acho interessante eu acho que vai de beleza bola você acho que vai dar para trás deve ser na hora na hora de opa pistola aqui apesar que pistola mano olha pistola pistola dependendo da situação eu acho que 15 tiros equipar pronto equipar beleza só pistola galera eu sinceramente acho que não é muito válido nossa cara tá ferido tenta que eu vou ajudar você agora ajudar pra onde eu não sei né vamos pra lá isso aqui você não é sobreviver galera se vocês deixarem algum membro da equipe morrer vocês acabam dando game over também então fica aqui eu vou dar uma procuradinha esse manual do jogo parte 1 nossa mano quando eu ia ler o manual ainda os caras invadiram a merda da casa não pô isso ai já era hein bruno normal não isso ai já bigodou mané não deu nem pra pra fazer nada eu abri o manual pra ler os caras arrombaram a porta mas eles já estavam batendo na porta ninguém atendeu né falta de educação não atender a porta também é uma falta de educação também se alguém bate sua porta você deve lá verificar né galera só se o zumbi bater na sua porta tu não deve verificar não tu deve tentar trancar a porta entendeu o ideal é isso não é ir lá atender o zumbi entendeu nossa mano vou sair saindo pra cá pra cá bora vambora tio vou te isolamento serviço de cabeleleiros cabaleiros serviço de cabeleiro não tenho entendendo serviço de cavaleiros não tenho entendendo o que que significa essa palavra em espanhol serviço nossa tamo no banheiro mano que que é isso aqui que que é isso aqui lockpick lockpick serve pra tá limpo hein tem alguma coisa aqui no chão mano pistola ó ó essa erva aqui serve pra encher o sangue galera essa ervinha aqui ó tô ficando já vou tentar culminar itens pô eu acho que foi o pior lugar que a gente teve entrar porque o banheiro aqui pelo que eu tô vendo só tem uma entrada e ali não tem grátis pra sair a gente vai ter que voltar turma vai ter que voltar bar js que voltar voltar não voltar beleza uma voltada ali o style desse jogo é um pouco pesado mas também não deve ser o do cd cara não deve ser o dvd deve ser o meu aparelho que já tá cansado aí já deve ter muitos anos aí de vida aí entendeu tem que fazer uma festinha de aniversário pra ele né galera bora 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 pra cá bora essa merda ai caracoles mano se vira aí mano droga eu tô sem aposto ué o cara vai pegar alguma coroa não nossa sai desgraçado estão vendo notando aquela barrinha ali azul ao fundo ali galera que que significa o 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 que é que é isso aqui é uma chave? Ah, a chave da sala. Isso é essa sala aqui, ó. Ah, é daqui mesmo. Agora sim, pô. Vamos passar. Escadas de primeiro ao segundo? Deve ser o andar, né? Vamos lá. Opa! O que é isso? Uou! Merda! Me larga, viado! Nossa! Vai chupar tua mãe, saiba lá. Engraçado. Ai, caraca! Merda! Merda! Nossa, tá entrando mais, mano! Nossa, tá vomitando, que bicho escroto! Sai, sai, sai! Porra, planta aqui. Pega essa planta aqui. Bora, bora, bora! Vamos sair sem! Maluco, mano! Filha da mãe, mano! Filha da mãe, mano! Sala de personal. Sala pessoal. Personal? Deve ser pessoal em espanhol. Ainda não... Não me formei ainda no idioma não, galera. Entendeu? Sala pessoal. Cara, os caras estão vindo atrás da gente. Que merda é essa aqui, mano? Zumbi? Continuar aqui. Essa armadeira não vai fazer nada, não? Temos uma planta vermelha. Uma planta vermelha pra tirar o envenenamento. O que é isso aqui? Pistola de pré, velho. Tô sem espaço. Filha da mãe! Vai assustar outro, maluco! Ah, o cara foi por ali? Beleza, mas aquilo e essa porta aqui? Não tem que trancar essa porta aqui com essas paradas aqui? Ah, entendi, mano. Droga, mano. Filha da mãe! Os caras entraram, mano. Não sei o que eu deveria fazer! Filha da mãe! Ai, tô na merda! Tô na merda! Porra! Desgraçado! Morre, miserável! Ô merda! Deu ruim! Deu ruim! Eu preciso de ajuda aí! Alguém, por favor, pode me ajudar aí? Se não for incômodo. Nossa, mano! Não, porra! Alguém! Alguém! Me ajuda! Me tira daqui! Agora eu vou arrebentar esses caras na bala, mano. Sai! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Sai! Tipo assim, você não é soldado, então você não tem mira, mané. Eu achei interessante esse fator, entendeu? Tem mais um canalho aqui, ó. Sai, filha da... Solta, miserável! Toma! Ai, tem um crânio nele, velho! Desgraçado! Me larga! Toma, seu lixo! Mano, acho que eu tenho que fechar aquela porta ali, mano. Acho que eu tenho que fechar essa porta, mano. Vou usar. Ah, aí sim, viu? Fechar a porta ali. Os caras estão entrando igual maluco, mané. Maluco, olha lá. Agora eu que entendi, ó. Tem a armadeira ali, agora eu não vou entrar mais, entendeu? Porra, os caras fizeram sufoco, mané. Isso aí é o seguinte, cara. A temática do jogo é essa. Não é aquele Resident Evil tradicional que você é soldado, a Jill Valentine é um soldado, o Chris é um soldado, o Leon é um soldado, entendeu? São soldados que vão lá resolver alguma coisa. Nada disso. Aí são os cidadãos comuns passando pelo sufoco pra sobreviver. E esse jogo é muito interessante. Esse jogo tem o Out Black, que é esse aqui, e também tem a segunda versão do Out Black 2 também. Nossa, ainda tem negro aqui dentro ainda, mano. Eles estão ferrando com a gente, mano. Pô, senhora. Não tem nada... Tu me ajudou naquela hora. Vamos pra ali, né? Evagado. 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 Habitação do proprietário. Ou deve ser casa, habitação, habitarte, habitazione, habitazione del proprietario. Não sei o que significa. Habitação do proprietário. Essas línguas neolatinas, até o Brasil mesmo também. Nossa, bonito esse quarto, hein? Tem nada aqui. Porra, o zumbi já entrou, mano. Fala sério. Fala sério! Merda, tu entrou por onde, viado? Opa, uma plantinha. Opa. Ah, tia. Só lamento, tia. Porra, o cara tá ali, mano. Pô, eu errei o tiro, mano. Droga! Não, mano, não. Toma, vamo bora. Vai sair saindo daqui. Gosta. Droga! Eu não tenho munição pra... Nossa, vai estrupar a menina não, cede aí. Nossa, mano, não tem nem como ajudar ela, mano. Não tem nada pra mim que faça. Descarregada. Sai daí, brosta. Mano, essa mina vai morrer, mano. Me ajuda, por favor. O cara veio ajudar, mané. Boa, mané, boa. Desgraçado, me larga. Sai, sai perto todo mundo, ajuda o cara aí. Botou sem arma também, né. Bora, vamos sair daqui. Vai pra cá. O cara vai atrapalhar o passar, mano. Tá até vendo. Ajuda aí, coroa. Coroa que é mais forte, ajuda aí. Ah, coroa tá apanhando também. Bora, 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 bora. Vamos te ajudar, sozinho. Cara, tem que arrumar um pedaço de cano pra bater nele, mano. Caraca, na hora que eu tava saindo, tinha um entrando, mano. Nossa, esse jogo é muito zoado, mano. Muito engraçado. Tipo assim, os caras ficam seguindo o tempo todo, mano. Não dá um sossego, né, mano. Nos outros Resident Evil aí, eu já joguei todos praticamente, né. Menos o 7, que eu não joguei ainda, por enquanto. Sempre tem um lance que você é perseguido, mas depois fica... Mas depois fica mais... Nossa, tem um monte aqui, mano. Ah, vou sair saindo, mano. Não tá perdendo tempo, não. Ajuda nada. Pô, vocês estão dando... Salão. Vocês ficam dando mole aí também, brother. Entendeu? Sempre tem aquele lance que você tem um momento que você fica sendo perseguido direto. Mas tem aqueles momentos calmo. Aqui não. Pelo que eu tô vendo aqui, eles vão ficar correndo atrás de você o tempo todo. Você vai ficar consertando porta, fechando buraco, pode não passar. Entendeu? E vai continuar nisso aí, mano. Já achei outra coisa aqui, ó. O que é isso? O esquilo, mano. Olha lá, o cara vai pegar o sangue pra ele, ó. Olha lá, tá vendo? Porra, eu tô um bicho ali, mano. Isso aqui é o quê? Ó, a mulher pegou o item que eu ia pegar, mano. Ainda tem esse lance ainda, né? Mano, achei uma barra de ferro, mano. Ah, tá de brincadeira. Vou equipar ela, mano. Agora eu vou quebrar esse zumbi agora. Agora sim, mano. Miserável! Nossa, ele já apareceu do nada. Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda. O cara falando. Eu preciso de ajuda. Olha o meu miserável. Morre. Morre de novo. Quer dizer, já tá morto, né? Então morre de novo, então. Morre não, mano. Só falta esse cano estragar e esse cara não morrer. Porra, vou ter que dar um sangue pra essa mulher aqui, cara. Eu preciso de sua ajuda. Morre de novo. O que você está fazendo? Caramba, é a勝ude. O que você está fazendo? 보i. O que você está fazendo? o ferro já tá meio torto já que significa um rato enorme que olha o tamanho do rato aqui no pé no meu pé aqui o tamanho desse rato o bicho levantou mano fala sério para morre praga nossa o ferro já não vale de merda nenhuma acabou o ferro já vamos procurar agora procurar os outros itens aí engraçado que tá apontando alguma coisa aqui tá apontando alguma coisa ali é essa leitura de mapa aí é parece importante de ver essa leitura dá pra perceber que vocês têm que buscar os objetivos no mapa meio esquisito mas até que o jogo é legal mané até que o jogo é legal recomendo mano até que o jogo é muito legal nossa tem mais um que o ano tinha fechado aquela porta lima né eles estão vindo aonde televisão que é isso pistola mais uma pistola a pessoa tá vazio droga o cara colocou com ele sai palavra ah mano acabou de quebrar ali a madeira lima pelo amor de deus acabou de quebrar a madeira nem meio esquisito em cara acabaram invadindo ali a área ali né isso aqui é sobrevivência por acho que esse jogo aqui acho que bota terror por causa desse lance né galera e esse jogo tem cooperativo online tá beleza tá galera tem um comparativo tem um cooperativo online e aqui mano é que tem alguma coisa de bom aqui achei alguma coisa ali caraca tem um esconderijo maluco acabei de descobrir uma coisa sem querer galera com o analógico direito galera você dá ordem nos personagens aí já tornou mais interessante viu já tornou mais interessante se você quiser ajuda por aqui é o cara responde graças obrigado galera o vídeo já tá de nome já galera vou fechando o vídeo por aqui vou pedir um muito obrigado ter assistido aí se vocês gostaram deixe nos comentários aí é importante sempre vocês comentarem entendeu para mim ter o feedback de vocês saber se vocês estão curtindo ou não se gostaram legal deixe o joinha aí beleza tamo junto e misturado aí falou esse esse vídeo vai estar na playlist e se inscreva no canal 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 e se inscreva no